Alô Família Santos Carnaval! Vamos lá! Simbora, comunidade do samba! Alô Família X-Noviana! Nesse carnaval, quero ver quem aguenta! É a X-Noviana! Simbora! E eu quero ver! Alô Família X-Noviana! Esse é esse planeta Terra! Alô Família X-Noviana! Cheio de energia! Simbora! Alô Família X-Noviana! Sem medo de ser feliz! Simbora! Alô Família X-Noviana! Parabéns pelo seu cinquentenário de glória! Alô Família X-Noviana! Vamos recordar a tua aqui! Simbora! Alô Família X-Noviana! Vamos adorçar essa menina! Simbora! Alô Família X-Noviana! Vamos lá! Alô Família X-Noviana! Vamos lá! Simbora! Alô Família Bandeirantes! Simbora X-Noviana! Alô Família X-Noviana! Simbora! Simbora X-Noviana! Simbora! Simbora X-Noviana! Simbora! Alô Família X-Noviana! Simbora! Simbora! O show vai por... Alô Família X-Noviana! Simbora! Simbora! A Vila Nova... O meu time chegou! Alô Família! Vou cair nessa agonia! Império da Vila! É pura paixão! Com a imuna no meu... Alô Família! Por Cidade Dependente do Samba! Vamos lá! Alô Família Dependente do Samba! Vamos lá, Mocidade! Simbora! Alô Família Dependente do Samba! Simbora! Vamos lá, Mocidade! Simbora! Simbora! E a dança da pele... Alô Família Dependente do Samba!